O transtorno alimentar afeta muitas pessoas que estão em busca do corpo perfeito. Mas até que ponto a alimentação regrada e o exercício físico deixam de ser uma meta e se transformam em um problema? Uma dieta mal elaborada, uma dieta copiada de internet ou indicada por alguém que não conhece, não é o profissional da área, pode afetar não só fisicamente, mas como mentalmente qualquer pessoa. Porque a partir do momento que eu vou ingerir um alimento e eu não sei se esse alimento está em excesso ou está bom para o meu organismo, eu vou começar a apresentar quadros de mudanças hormonais. E automaticamente o meu humor vai mudar, as minhas ações vão mudar, o fisiológico também vai mudar totalmente com uma dieta forçada e mal calculada. Foi o caso de Danosa que não se sentia bem com o seu corpo e acabou tomando uma atitude radical. Chegou uma certa época que eu tive alguns problemas familiares e isso acabou gerando muita ansiedade em mim, entendeu? Aí comecei a engordar, engordei, engordei muito mesmo, pesava 64, 65 quilos e fui para 82. Aí comecei a fazer dietas e várias dietas, pesquisava dieta na internet, várias coisas eu comecei a fazer, mas só que eu não consegui emagrecer. A nutricionista ressalta ainda que para ter uma boa alimentação, não precisa eliminar tudo. Sabe aquela pizza na sexta-feira, por exemplo? Não precisa ser retirada do cardápio. As pessoas acreditam que para emagrecer, para engordar ou para ganhar massa muscular, enfim, seja qual for o objetivo, acreditam que precisam fazer uma restrição de todos os alimentos e parar de comer isso e não é isso que é uma dieta equilibrada. E a ajuda de um profissional é indispensável para tratar o distúrbio. O jovem, principalmente, desde muito cedo, ele começa a desenvolver um padrão de beleza na cabeça dele, no pensamento. E esse pensamento leva a comportamentos disfuncionais. Então o psicólogo, ele entra para estar trabalhando essas disfunções de pensamentos, organizando esse quadro mental. A psicóloga ressalta ainda que respeitar os limites do próprio corpo é sempre a melhor decisão. Se aceitar, se olhar no espelho e dizer que aquele é o teu corpo. Se reconhecer nesse corpo, olhar para esse corpo com aceitação, com carinho, com acolhimento mesmo. E foi o que fez a danosa. Hoje, ela se sente mais segura e feliz. Hoje, eu me aceito do jeito que eu sou. Sou uma pessoa saudável hoje em dia, porque há um tempo atrás eu emagreci, mas eu não emagreci com saúde, entendeu? E hoje, eu sou uma pessoa feliz. Me olho no espelho, me acho linda e é isso que importa para mim. Obrigado. Obrigado.